Vamos, vamos Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for. Cruzeiro, 98. Agora o Marlon passou e recebeu, vai cruzar na área pro Dineno, passou, o Willian, bateu pro gol, desvio, gol! Tô, Cruzeiro, Willian, Willian, Willian! Agora o Marlon passou, dá a bola no Marlon, que ele cruza, chegou a bola no Willian, ele dominou, fez atenção que ia cruzar, mas a bola tocou, tocou em Kendro Aldo. No jogador do Pouzão e tirou o Thiago Braga da jogada, abre o placar, o Cruzeiro, no parque do Sabiá, a imagem do Cruzeiro resplandece, Adriano Aldo. Um para o Cruzeiro, zero para o Pouso Alegre, Adriano! O Marlon já pedia, toca e corre pra área e vem pro braço, recebeu o passe, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, ela passou pelo Dineno, mas sobrou no Willian. O Willian fez o domínio, uma pedrada, uma pedrada de pé direito, ela resvalou ali no zagueirão do Pouso Alegre, o Willian não quis nem saber e correu pra galera. E agora, Vinícius? E agora? Enquanto o goleirão Thiago Braga chora, o Willian vai pra galera e comemora feroz! Feroz! Como é feroz o camisa 12 do Cruzeiro, é o Cruzeiro na frente e pra cima do Pouzão, aos 30 do primeiro tempo, 1x0 o Raposa aí! O jogo tá parado pra aquele tempo técnico ali pra reidratação dos atletas, viu Vini? Já tinha falado, o Marlon tava puto da cara como diria o Tinga, passou por três vezes e não recebeu a bola. Na que foi, recebeu o Redondinha, levou na linha de fundo e fez o arco. A bola veio certeira e saiu o gol do Cruzeiro, Vini 1 para o Cruzeiro, 0 para o Pouso Alegre, fala! E a temperatura subiu, tá? 27 graus com sensação térmica de tô no inferno. Gostou disso aí! Belo Horizonte tem dias assim, que olha, rapaz, imagina, Pedro Leopoldo, então deve ficar multiplicado, né? É, porque o Cruzeiro tá muito confuso nessa saída deles, né? Tem hora que o Romero... O Cruzeiro tá mais perdido que o Bambam no ringue pra cima do Pop-Off. Inclusive, um abraço pro Bambam, que durou menos que o Fluminense contra o Manchester City, tá? É, brincadeira aquilo lá ontem. Segue, daqui a pouco eu comento. Pois é, bicho. Matheus Pereira, ganhou, levou, tocou com o Willian, linha de fundo, ele cruza, Dinero! Cruzeiro! Dinero! Gol! No Cruzeiro! Dinero! Dentro da área, ali é dele, é território dele, Dinero! E que cruzamento, que assistência do Willian na jogada, começada, iniciada ali pelo Matheus Pereira. Dinero, de cabeça, toca pro gol, manda no fundo da rede do Thiago Braga. Amplia o placar pro Cruzeiro no Parque do Sabiá. Adroaldo, a imagem do Cruzeiro esplandece no Parque do Sabiá e no Mundoso Estrelado. Cruzeiro 2, pouso, alegre, zero, Adro! A jogada começou na tabelinha do Willian com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira ganhou o lance. Rolou na linha de fundo do Willian, cruzamento de mano, ele não cruzou, Vini. Ele fez amor com a bola, o cruzamento perfeito pra ele, hein. É o comandante, Ruan Dinero, o famoso peixinho argentino. O Dinero se jogou na bola, cumprimentou o goleirão Thiago Braga, Vini. E agora, e agora, enquanto o goleirão Thiago Braga chora, Ruan Dinero, comandante, vai pra galera e comemora feroz. Feroz! Como é feroz o gringo, dono da nove do Cruzeiro. É o Cruzeiro fazendo o segundo pra cima do pousão. Você falou, Vini. Aperta, vai pra cima e o Cruzeiro fez e saiu o segundo Cruzeiro, 2x0. Leandro Cabelo. Ai, gente, ainda tenho que ouvir que o Wesley Gasolina tem que ser titular desse time. É muito difícil ter ouvidos em alguns momentos. O Willian, por enquanto, homem do jogo, um gol, uma assistência. E aquilo, né, meu caro Vini Boyle, o Cruzeiro, quando ele organiza um ataque, ele consegue machucar a equipe do Pouso Alegre, né. Que bela transição ofensiva pelo lado direito. Que bola enfiou o Matheus Pereira pro Willian. E que cruzamento, como diz o Adroaldo Leal, faz amor com a bola na cabeça do Dinero. E que cabeçada, tá? Cruzeiro 98 E aí E aí E aí